Tudo que eu fiz até hoje é isso aqui. Então, aquele lance do filho do Paquetá, que virou uma grande discussão, foi eu que fiz. Eu estava lá no treino, cheguei antes, fiquei olhando aquele negócio, achei fofo demais e defendo, sempre defendi as famílias, sempre, antes da Copa da Rússia, antes de tudo, eu sempre defendi as famílias. Acho que família não atrapalha em porcaria nenhuma, pelo contrário, ajuda. Obviamente, a família que ajuda, não pode ser a família que atrapalha, a família que ajuda. Não é verdade? A família que ajuda, ajuda. É, a família que ajuda. A família que atrapalha, não pode. Família que atrapalha, não pode. Estou brincando. Mas, então, assim, é isso aqui, é o meu olhar mesmo, literalmente. Então, o Vini Júnior, eu estava ali, o irmão do Vini Júnior, quando o Vini Júnior fez o gol, você tem que saber o contexto. Aí eu olhei e falei, cara, que coisa mais linda. Aí eu comecei a chorar vendo aquilo, entendeu? Então, eu fiquei filmando tudo e eu falei, vai falar com ele. Eu falei, puta, mas eu não vou falar com ele. Não, vai, óbvio que você vai falar com ele. E aí eu desci a arquibancada, que eu estava muito próxima. Desci a arquibancada, mas eu fiquei, tanto que tem eu perguntando, eu posso falar com você? Eu posso fazer umas perguntas para você? Pode, ele com as lágrimas caindo, sabe? Então, é o meu olhar, é o que eu estou ali vendo, né? Então, é uma forma diferente de se fazer. Para mim, é novidade. Eu nunca fiz isso, só com isso aqui. Quer dizer, nunca fiz, nunca fiz numa Copa do Mundo, porque na Olimpíada de Tóquio... Você fez exatamente isso. Eu fiz exatamente isso. Mas, ali, eu estava com o time Brasil. Então, as coisas aconteciam, eu estava exatamente onde as coisas aconteciam. Aqui eu não estou onde as coisas acontecem, eu tenho que ir atrás delas. Então, para mim, é um desafio. Então, é uma maneira nova, não só para mim, mas que eu vejo nas coletivas, que eu vejo nessa cobertura dos jornalistas para a seleção e para todas as outras seleções. Então, eu acho que tem muita coisa nova acontecendo. O próprio Casemiro, se você parar para pensar que um streamer está passando os jogos da Copa... É revolucionário. É revolucionário isso. Eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não estou aqui julgando. O fato de estar acontecendo na internet. Mas o fato de isso estar acontecendo é uma forma diferente. É uma novidade. Por que isso está acontecendo? Eu acho que, como comunicadora, como jornalista, como alguém que já faz isso há 30 anos, é um alerta. Você tem que olhar para isso, você tem que ver isso. É a mesma coisa para o e-games. Se você perguntar para mim, você gosta de e-games? Não, não gosto. Eu não sou daquela que fica lá jogando, ou que fica acompanhando uma transmissão. Não, não é meu. O meu filho fica. E ele fala para mim, mãe, hoje tem a final. É Brasil. Cara, que legal. São gerações muito diferentes. Mas, assim, eu vou fechar os olhos para isso? Não. Eu vou olhar isso. Deixa eu ver o que é isso. Como é que eles falam? Como é que é o papel do comunicador numa partida de e-games? Fala o quê? Narra como? Brinca como? Como é que é a seriedade dentro disso? Existe seriedade ou é só brincadeira? Eu tenho que olhar para isso. Então, eu sou muito aberta para tudo. E eu gosto, e eu gosto de ficar vendo tudo, de ver tudo. Então, quando eu vejo lá as perguntas e vejo... Quer saber o quê? Qual é a curiosidade? Porque a minha formação é diferente. Lógico. As minhas perguntas, às vezes, podem ser diferentes. Mas será que eu estou fazendo certo? Será que essa maneira que eu aprendi é a maneira que vai chamar a atenção das pessoas que estão vendo? Ou não? Ou as pessoas querem outras coisas? O meu filho falou assim, mãe, você tem que seguir. Como é que o nome dele é maravilhoso? É um barbudo que chegou para o pombo e perguntou, deixa eu ver o seu pombinho, como é que é? Sua rolinha. Ah, sua rolinha. Cara, o meu filho falou assim, Glenda, mãe, você tem que seguir ele, porque ele é maravilhoso, ele é demais, não sei o quê. Tá bom, vou seguir. É diferente, mas é o que viraliza. Será que é isso que é a pegada agora? O que tem que fazer é para viralizar? O que tem que fazer é para chamar a atenção? Eu, como comunicadora, tenho que estar aberta para essas coisas. Eu não posso chegar e dizer, isso não, isso não se faz, isso não é jornalismo, isso não é... Não. Tudo é uma forma de comunicação. Obviamente que eu, como ex-atleta, como alguém que tem uma formação diferente, eu sempre vou, caio para o lado da informação. Então, a minha pegada, o meu DNA é a informação. Mas é uma informação que é mais romântica, é mais humanizada. Eu sempre defendi isso, porque eu fui atleta. Então, como eu fui atleta, eu sei o que é perder, eu sei o que é você ficar com raiva, eu sei o que é na véspera de uma decisão, você ficar nervosa ou não, ou ao mesmo tempo. Então, eu tenho alguns sentimentos dentro de mim que, obviamente, que vão me influenciar na hora de olhar para alguma coisa. Mas não significa que eu esteja fazendo melhor ou pior. Então, eu sempre... Eu olho para o esporte, eu não olho para o esporte como entretenimento. Porque se você fala isso para um atleta que abre mão da sua vida, abre mão de fim de semana, abre mão de feriado, abre mão de passar aniversário com a família, abre mão de Natal, abre mão de Ano Novo, abre mão de um monte de coisa para treinar. Você vai chegar para o Tite, que está sem dormir e vai falar, ah, amigão, você está fazendo entretenimento. Entretenimento é o caceta. Não estou fazendo, não. Estou trabalhando para caramba. Entendeu? Estou trabalhando muito. Eu não vejo a minha família direita há muito tempo. Então, não é entretenimento. Agora, o esporte como entretenimento, para quem vai assistir, para você que está tendo, por exemplo, a oportunidade de ir para estádio. Eu também, a mesma coisa, que tive a oportunidade de ir para torcer pelo Marrocos, para curtir o Marrocos, me emocionei. Aí é entretenimento. Agora, dentro de campo, quando a bola está rolando, não é entretenimento. Tanto não é entretenimento, que a gente cobra o quê? O Brasil precisa ser campeão. E aí, quando você cobra o Brasil tem que ser campeão, é a mesma coisa que o meu chefe me cobrar, que eu tenho que dar o furo. E aí não é entretenimento, porque eu tenho que dar o furo. Eu vou trabalhar para a caceta para dar a porra do furo, o que ele quer. Pode. Entendeu? Então, assim, o que ele quer, que eu estou falando, é o meu chefe direto na clínica. Amo vocês, não é isso. Mas a verdade é essa, existe uma cobrança para o jornalista, para atrás do furo, a informação certa, ou seja, ela qual for, entendeu? Então, eu trato o esporte com muita seriedade. E, assim, esse caminho das versões... E ela tem que existir, porque ela fala com todo mundo. É, então, e eu acho que, obviamente, tem a questão geracional, né, da questão de você conseguir comunicar com a garotada que não assiste mais o... Não assistia o show do esporte, ou não assiste o debate da mesa redonda e tal. Mas também eu acho que tem uma questão de fazer coisas diferentes também, né? O próprio Galvão, ele está falando que essa é a última Copa dele como narrador. E ele vai para o streaming, vai fazer rede social, vai virar... TikToker. Isso é o máximo, não é legal? Então, por isso que eu estou falando, você tem que estar aberto para essas coisas, entendeu? E acho que para a gente, né, como criador, também é interessante, pô, porque fazer a mesma coisa do mesmo jeito todo ano, quatro anos, é um saco. Eu estou adorando essa parada de fazer uma coisa diferente, porque eu estou fazendo de um jeito diferente, entendeu? Não, e eu também, eu estou amando desde a... Na verdade, isso eu comecei na Copa da Rússia. É, com a Matrioscas. É, não, antes mesmo, depois da Matrioscas, a Matrioscas foi aquela coisa, produção, para caramba, câmera, trará, trará. Depois da Matrioscas, na própria Copa da Rússia, eu fiz tudo com o meu celular, tanto que as minhas reportagens, que é o Arno Fantástico, no Jornal Nacional, eram feitas assim, com o meu celularzinho lá, o iPhone X, 11, sei lá, que o meu era bem pobrinho, o iPhone X, agora eu melhorei um pouquinho, mas era feito com iPhone, entendeu? Então, assim... Acho que não era nem 10, nem 11, não, foi antes. É, sei lá, Nord, sei lá, mas era feito com esse olhar, é essa coisa que é bacana, então, que facilita bastante o nosso trabalho, inclusive. Assim, eu acho que a gente tem que estar aberto para tudo mesmo, e é gostoso você estar aberto para tudo. Eu estou fazendo aqui, estou me divertindo, então, às vezes eu escrevo textos aqui, e é engraçado, porque aí eu tenho que escrever com um minuto e meio, pensatas, né? Eu faço algumas pensatas, não dá vontade, eu vou lá, escrevo pensata. Aí o Reels cabe o quê? Um minuto e meio, tem que ser com um minuto e meio. Tem que caber ali. Tem que caber ali, com um minuto e meio, então, você fazia aquela mensagem, escrevia aquilo ali, então, é uma maneira antiga, antiga de se fazer, porque é uma pensata, mas com uma roupagem nova, porque vai aqui no meu Instagram mesmo e está tudo certo, entendeu? Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, cara, para você se tornar membro do Flow, você entra lá no site www.flowpodcast.com.br e se torna um membro lá, que aí a gente tem dois níveis de membro, que é o nível humilde, que é 20 merrés, e o nível burguês, que custa 50 merrés. Daí você ganha umas paradinhas lá, que, por exemplo, você ganha desconto progressivo... ... ... ...